Sabe, rapaziada, tranquilidade, tá começando mais um vídeo top aqui no canal do Brasil Você liga aí, mostrão, ó, Gol G6 Stense, rebaixado, developado, autáquio, mostro Pensa no carro, top demais Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês, hein Se você tá querendo um carro de graça na sua garagem, mostro Olha aqui, ó, tá, não é esse Fusca não, pô É esse jetão aqui, TSI, mano, tá sendo sorteado, tá aparecendo aqui embaixo Fala lá que esse carro pode estar na sua garagem, beleza? E nós vamos entregar, se for, perto, tá ligado? É isso aí, sem muito papo, sem muitas delongas Bola pro take pesado que eu vou fazer com muito barba pra vocês Bora Meu nome é Alan, tenho um Gol G6 Stense Esse carro eu comprei em 2016 Eu tinha um Gol cinza, igualzinho E vendi pra pegar esse branco Que era um dois anos mais novo Comigo ele nunca andou original Em uma semana eu já preparei a suspensão em roda Já pra fazer tudo legalização no documento, pro meu nome Então esse carro na minha mão nunca nem andou original Cara, esse carro eu comprei da frota da Volks, era de um gerente da Volks, eu comprei dele Peguei o Gol porque é um carro popular e eu aproveitei todas as peças que eu tinha no meu outro Gol pra usar nesse Foi tipo uma transferência então? É, foi uma transferência de um carro pro outro Certo Eu utilizei todas as peças do meu outro Gol pra... Era o Gol que você tinha, era o Gol qualquer Era o Gol G4? Era o Gol G6 também, era igualzinho a esse Era o G6 também Mas você quis trocar um G6 com um G6? Cara, eu fiz a troca mais pelo ano Eu tinha um G6 2013 completo e esse daqui era um 2015 completo Ah, tá, erradou Então, acabou sendo... saindo praticamente o mesmo valor um do outro E eu acabei pegando o mais novo com a quilometragem mais baixa Certo Cara, uma pergunta Eu sou o Gol, ele já deu benga? É 1.6 hein, anda bem Anda bem Anda bem, é 1.6, MSI Confortável Confortável Custo benefício dele em questão de combustível Cara, é econômico Ainda mais na gasolina, é bem econômico E no álcool anda bem Me conta aí um Bel que você já passou com esse carro, mano Cara, uma vez na praia A bolsa de ar furou na praia Eu tive que subir todo o caminho com o botão apertado Apertado pra cima Que o carro abaixava sozinha à frente Puta, velho E o compressor moendo, moendo, moendo Cheguei aqui em Mauá com um cheiro de queimado Tá, pô No compressor, uma hora rodando Cara, que delícia, hein, velho Ah, maravilhoso Estou vendo que tem um splitter aqui, né, mano Cara, tem um... Acabou sendo isso aqui, né, mano Foi um achado Foi um... Vale e mal, mano Estou vendo no vertical E o farol, mano? Estou vendo que esse farol também não é de Deus, cara Cara, o farol é a... Farol é réplica do Golf GTI, né, de LED Ou seja, você quis fazer aqui e pegar um pouquinho de cada Pegar um pouquinho de cada É um mini-golf Um mini-golf, né? Você, cara, você tipo, olhou o carro de algum lugar E quis falar Mano, eu preciso fazer um parecido Você se espelhou em algum carro, algum Instagram, alguma página? Cara, não me espelhei em nenhum A ideia sempre foi montar um carro com rodas largas Que eu sempre gostei A questão do envelopamento Eu queria uma coisa diferente Eu acabei dando uma pesquisada na internet Eu peguei muito referência de carro gringo Especificamente dos Golf MK7 Tem lá na gringa E todos envelopados, né? E aí acabou saindo essa ideia de metade de cada cor Essas rodas, mano? O que que tem nessas rodas aí? Que rodas aqui são? Como é que é? As rodas são um PDW É modelo 6-Pack 17-Tala 9 Esses parafusos aqui Esses cachivo branco aqui, velho É, são um parafusos lobby alongados, né? Que também dá um destaque top na roda Olha, fica Pô, velho, você sobe com essa roda aí, mano? Nem um pouco Tipo, nada? Nada Tipo, medo de raspar Medo de... Ah, isso aí é inevitável, né? Isso aí, qualquer entrada em posto Ele pega Por mais que o pneu seja até um pouquinho alto Ele pega de qualquer jeito A roda é muito pra fora, né? Fica pra fora do pneu Que pneu que é isso, cara? Que tá usando? Cara, eu uso pneu 9540 Padrãozão de aro 17 Pelo que eu tô vendo aqui É quase a capa do Batman, né, mano? Pneuzinho, né? Pneuzinho Tá falando aqui que é Comfortline É mesmo, cara? É, o modelo Comfortline É o modelo completo desse... Desse ano Na boa Ele é confortável? Cara, confortável É... Parece que não, mas é confortável Suspensão ao ar Dá uma ajuda assim Que suspensão ao ar você fez aí, mano? Cara, eu fiz Suspensão ao ar até bom Todo o kit dá até bom Porém, compressor eu uso HKI HKI e Davier Os dois compressores Certo Cara, eu vi um bagulho ali Vamos dar uma olhada ali, cara Eu vi um bagulho aqui Que eu achei maranço Que na boa Eu tava até na hora Que nós tava gravando Abre aqui pra nós Tá no contato Tá lá Pega lá no terminal Não, isso aqui é tudo real, mano Aqui nós estamos gravando O tempo real Ah, maravilha Abrei, eu vi um bagulho Mas eu vejo Eu sempre admiro isso, velho Em carros que tem originalidade Tá ligado? Olha lá O cara fez Você mesmo que fez essa parada? Cara, eu e um primo meu A gente fez Certo Tá? Toda a parte de madeira Eu e ele fizemos E aí no outro dia Eu comecei A arrancar toda a suspensão Que era presa no banco Certo E comecei a trabalhar Aqui na madeira Que a gente tinha feito Certo Porque mano Uma coisa que eu acho legal Quando a pessoa Dá vida ao próprio carro Não é desmerecer Quem paga pra fazer Pra tudo Mas cara Na boa, mano Tenha o seu toque especial Tá ligado? O pessoal O cara foi lá Ele mesmo fez os baratinhos lá Eu acho super legal isso aí, mano Porque você dá uma Caraca de sua própria Sim Aí a gente fez Toda essa parte de madeira Justamente pra mim Conseguir tirar o step Não vou aproveitar o porta-mala Porque hoje eu uso o bagageiro Então o porta-mala pra mim Não é inviável Então eu já fiz toda a parte de suspensão Aqui no porta-mala Certo Liberando o step, né? Cara, aproveitando que nós estamos aqui na parte de trás Na parte anal do carro Que deselegante Eu tô vendo aqui Qual que é o seu escapamento aqui, mano? Só fica parecendo o bolo de rua Cara, eu uso um Barenwald É modelo Might Três polegadas e meia cada saída Nossa, mano Foi um ensurdecedor, mano Você deu uns pipôs ali quase espessura, mano É direto Vou dar um acelerado aí quando você quiser Tá direto Não tem nenhum abafador Tinha um abafador Mas ele acabou estourando aí Eu arranquei ele de vez Aí agora tá um diretão aí Top, que monstro, velho Falando na parte estética aqui, cara Me fala um pouquinho desse envelopado Eu sempre fico... Na moral, mano Eu sempre pensei que isso aqui era uma canoa, cara Você é burro Eu ficava olhando isso aqui Falei, mano Aqui em São Paulo Todos os carros tem que ter, velho Uma canoa dessa É, uma canoinha Que você ficava pensando, velho Que que é isso aí, mano Que que leva aí dentro Aí agora... Cara, isso aí é um bagageiro Você prefere deixar? E como eu não tenho porta-malas Eu levo todas as malas no bagageiro Então eu vou viajar É tudo aí dentro São 350 litros, né? E também dá uma característica Seu carro você prefere ir assim ou sem? Cara, eu até acostumei com ele assim já Já até acostumei Se eu tiro parece que ia ficar até estranho Mas a ideia é não usar sempre, né? A ideia é mais pra viajar Agora por enquanto eu vou deixar Cara, me fala desse envelopado dele, cara Que material que é? Onde você fez? Cara, envelopado é Autac Certo Eu fiz na Factory em Santo André Fiz em preto fosco Alguns detalhes eu fiz em preto brilhante Aerofólio E o para-choque na parte inferior Eu fiz em preto brilhante E aí eu fiz o bagageiro também pra combinar, né? Pra seguir a linha do carro Certo Quando você tá envelopando, cara Vou te falar a real, mano Você já imaginava que ia ficar nesse Snipe Assim, você se orgulhou Ou você fala Tá envelopado, é isso mesmo? Eu não achei que ia ficar Pra mim ficou muito louco Na época, quando eu peguei o carro Pra mim ficou sensacional Já faz quanto tempo mesmo que você envelopou? O envelopamento faz um pouco mais de um ano Um ano e meio Certo E deu algum problema? Tipo, sair ou escolar Ou sei lá O problema é na roda Na roda onde pega Na caixa de roda Onde pega Ele sempre sai um pouco Acaba comendo De raspar a ondulação Até mesmo para fazer o fitment Ele pega Dá uma raspada ali No envelopamento Dá uma judiada E você pretende fazer Trocar a plotagem? Pretende fazer alguma coisa Nesse carro no futuro? Cara, por enquanto No futuro eu pretendo só Deixar ele todo branco Tirar, né? Pra fazer um tratamento Na pintura do carro Na pintura do carro mesmo? Isso Pra fazer um polimento No carro inteiro No carro inteiro Mas envelopar de alguma outra cor? Cara, eu já tive ideias De envelopar Ao invés de fazer a traseira Fazer a dianteira Certo Ou de uma cor fosca Ou de vermelho Ou de azul fosco E ainda com o Altaque Por favor, né? Altaque Material, material Vamos valorizar Material, bom Vai estar mais de um ano Aí, 100% Que legal Chega mais aqui agora Bom, galera Agora vai começar O momento Outfit Cara, eu preciso saber Quero montar um carro Igual o seu É um projeto, mano Porque eu tenho certeza Que o pessoal Olha na rua E fala Nossa, eu quero ter um carro igual Mano Ele é diferenciado Olha E combina com você Mano Preto e branco Aí, ó Tá? É, mano Cara, vamos lá O momento Outfit Mano Tipo assim Eu quero montar o seu carro Por onde eu começo E tipo Mano, quanto que eu vou gastar Na bagaceira toda? Certo Cara, eu comecei Na suspensão em roda Já pra fazer o documento Então Só de suspensão Na época Há quatro anos atrás Eu gastei R$4.500 R$5.000 Isso na suspensão completa Com sensor e tudo mais Hoje já não tem mais sensores Eu já tirei De roda Eu gastei mais ou menos Aí uns também Mais uns R$4.000 O farol Hoje Que xiga Esse farol Não é fabricado mais Tá em torno aí De um novo R$2.000 Se for a opção De bagageiro Que não há necessidade Eu optei mais Por causa de bagagem Mesmo que eu não tenho Porta-mala O porta-mala do Gol Já é menor Já é ruim Então optei pelo bagageiro Pra viajar Essas coisas Então é Mais R$1.000 De rack Bagageiro Então já estamos A casa dos dois Para levar a sogra É foda É Você casado? Ainda não Esse ano Ah então Ixi Então aí Olha só Esse ano Já está pronto Para ir para o casamento E cara De escapamento Foi gastar Mais uns R$700 R$800 De escapamento Para a ponteira Lipe Vai aí mais uns Quintão Material Envelopamento Para fazer a metade Do carro Mais ou menos Pode jogar Um e meio Um e meio Para chegar nesse nível Para fazer assim Tudo certinho Para você falar Para você dar uma ideia Para a galera Que tipo assim Que quer montar Um carro igual o seu Você chegou Sofreu algum tipo De preconceito Aí na rua O pessoal fala Ô mano Carro feio Pá que não sei o que Ah cara Muito difícil Até Experiência minha Muito difícil Eu achar alguém Que falar que é feio Tudo mais É Por enquanto Eu tive bastante Experiência boa Desde que eu montei o carro Certo Só quando eu fiz Um envelopamento Acabei dividindo Muitas opiniões Então Muita gente não gostou Muita gente gostou Muita gente acabou Acostumando depois Tá legal né mano Boa lá mano Obrigadão velho Satisfação mesmo Obrigado por ter Nosso convite Obrigado eu Bom galera Eis aqui O Polo GTI Golf Golf É Mano Representando a família Volkswagen Parabéns Excelente carro É isso aí galera G6SK Está marcado aí Na descrição Bom Valeu por acompanhar Nosso trabalho aí Deixa o like Como eu falei no início No vídeo O bagulho é 0800 Não paga É de graça Bom Valeu galera Um forte abraço Salve do Barba E é nóis 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 Tempo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.